Hoje vamos aprender a fazer um suco de batata doce com cenoura Gente, vocês sabiam que esse suco é o mais consumido no Brasil? Isso mesmo gente, então vamos logo lá aprender a fazer essa delícia Vamos pegar aqui um pedaço de cenoura desse tamanho que vocês viram aqui no vídeo E um pedaço de batata doce, vamos adicionar 250 ml de água Bem geladinho e vamos deixar triturar bem porque nós não vamos peneirar Gente, para que serve esse suco de batata doce com cenoura? Bem, a batata doce e a cenoura é um dos tubérculos mais consumidos no Brasil É uma fonte de carboidrato saudável Por ser rica em fibras, ela é considerada um alimento com médio índice glicêmico Ou seja, aumenta a glicemia de maneira regrada e distribuída Olha só gente, que coisa maravilhosa Além disso, se sugere que o suco de batata doce com cenoura Seja combinado com outros ingredientes Então pode ser a cenoura, pode ser a maçã, pode ser a gengibre Pode ser gengibre, gente Você pode colocar todo o seu suco que você fizer e colocar um pedacinho de batata doce Então tem muitos benefícios para a sua saúde Eu espero que vocês tenham gostado dessa delícia Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo